As minhas lutas não tem fim, nigga Eu estou bem cansado, por isso há dias Que um gajo anda todo amarrotado Motivado com esse sonho, mas Mesmo assim estressado, às vezes sinto Que um gajo nem sequer está preparado Para entrar nesse mundo da fama Mundo da fama Eu nem quero, mas esse mundo por si já me chama Muitos já venderam alma pra aparecerem na tela Mas não confundam a luz de uma vela Com a luz de uma estrela, nigga Eu vejo, muitos arranjando polêmicas, nigga Eu vejo, ontem tive mais uma doação Então festejo com o Robson que tocou comigo Fazemos rap ao vivo, até brancos cantam comigo Eu tenho problemas, boé, difíceis de explicar Os que me veem a rir, não sabem o que está a se passar Eu já nem mostro mais os dentes a qualquer um, nigga Meu ciclo é fechado, não espaço para no, niggas Porque eles estão a matar por inveja Matar por ganância meus únicos real, niggas Meus homies de infância Eu estou bem focado, mas não me sai da cabeça Se eu pudesse eu voltava para minha ex, bro Voltava para minha ex Voltava para tua cama Para falar das eras ter seis Porque essas babies já não fazem isso Espera, se calhar é o problema do meu ciclo Passei a vida a culpar todas as damas Mas acho que sou eu quem não quer compromisso Ou se calhar é por eu ter sido traído E já não confio nelas com o que sinto A minha última baby sabia disso O sentimento que tinha era fictício Eu já pedi tanta desculpa a babies mesmo sem culpa Fiz coisas erradas, mas nelas disse que nunca Às vezes quando canto me perco na minha dor Mas às vezes é por falar, eu sei que alguém aí me escuta Eu estou confuso, mas aqui está tudo bem Coração partido, mas está tudo bem Atrás do meu sonho, mas está tudo bem Mama relaxa, vai ficar tudo bem Tudo bem, tudo bem Voltava para minha ex Voltava para tua cama Para falar das eras ter seis Voltava para minha ex, bro Voltava para minha ex Voltava para tua cama Para falar das eras ter seis Yeah Obrigada